Escrever, revisar, avaliar, reelaborar. Todos esses verbos têm funções importantes na vida de um usuário eficiente da escrita. Por isso, é preciso ir além do aprendizado das letras e das várias formas de combiná-las. É preciso que o uso da língua escrita tenha significado no mundo letrado. Embora os alunos Diogo e Luiz estejam em diferentes níveis de aprendizagem da escrita, a professora propôs uma atividade em dupla. Um trabalho que possibilita a troca de experiências durante a alfabetização. Eu não sabia que o Diogo tinha o maior conhecimento das letras, né? E ele usa mais as consoantes para estar escrevendo. O Luiz, não. O Luiz, ele usa as vogais. Então, eu propus essa dupla justamente para ter essa troca. Durante o processo de alfabetização, os alunos devem ser incentivados a escrever, mesmo que ainda não dominem o sistema alfabético ortográfico. Nesta turma de primeira série do ensino fundamental, a professora trabalha com uma conhecida cantiga de roda, Atirei o Pau no Gato. Como que é? O que está escrito aqui mesmo? Pau. Pau. Puxa. Onde está escrito Pau? Aqui está escrito Pau. Leia Pau aí. Pau. Pau. Está escrito Pau aí que é, Zé? Tá? Que livro termina Pau? Pau. Pau. Então vamos lá, Chão, Pau. A gente tem que saber o que perguntar para cada dupla. Porque se é uma dupla que ainda... Se são crianças que ainda não têm uma hipótese de escrita alfabética, eu não posso estar questionando ortografia naquele momento com eles, que eles não vão dar conta disso. E para participar do universo letrado, não basta apenas compreender o código alfabético. É preciso saber usar a língua nas diversas práticas sociais de leitura e escrita, produzindo sempre novos sentidos para os textos. Esses alunos da educação infantil de uma escola no município de Niterói, no Rio de Janeiro, pesquisam na sala de leitura sobre a vida de um conhecido escritor. O que um escritor faz? Escreve livre. Escreve livre, Yasmin? Livre. Jornal. Com a pesquisa, os alunos reúnem algumas informações sobre o poeta. Ele desenhava e também ele fazia livros, desenhava. Era um cara velho que escreveu história, revista, jornal e livro. A leitura do livro Pé de Pilão possibilitou aos alunos conhecer ainda mais a obra de Mário Quintana. Por meio de desenhos, as crianças mostraram um pouco do que descobriram sobre o escritor. Mário Quintana, a mãe, o pai e o avô. Você, Ana Carolina? O Mário Quintana, a uma bolsa da nossa família, ele grande, a mãe dele e o pai dele. E posteriormente a gente pode estar registrando isso num texto coletivo, num mural, num cartaz. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia e contribui para que eles entendam para que serve a escrita final. Arthur, o que você destaca sobre esse trabalho que nós acabamos de assistir? Há três pontos no vídeo que me chamaram a atenção. O primeiro é o cuidado da professora em conhecer o que seus alunos fazem e sabem com a escrita. Vocês vejam que a professora observa que um aluno usa mais consoantes, o outro usa mais vogais. E eu acredito que muitas vezes a gente está preocupado em ver se as crianças escrevem convencionalmente. Eu chamo a atenção da necessidade de a gente estar muito alerta para ver o que é que o menino que ainda não escreve convencionalmente está construindo em termos de conhecimento para a gente poder criar perguntas, criar atividades que ajudem a refletir de fato sobre o sistema. E ela consegue fazer isso em pares. Se eu tenho essa informação, eu sei organizar os meninos em duplas, em trios, enfim. Criar situações que permitam eles trabalharem com as letras, com as sílabas, como acontecia ali. O segundo ponto, que eu acho muito importante ressaltar, eu falei antes em nome próprio. Aí as crianças estão trabalhando com a Criê do Pão do Gato. Trabalhar com quadrinhas, com essas trava-línguas, essas parlendas, etc. têm uma função especial. O fato da criança conhecer já o texto de cor, vai suicidar nela a possibilidade de estar refletindo sobre a relação entre as partes que estão escritas no papel e as partes faladas. Isso seria um problema-chave para as crianças compreenderem o sistema. Finalmente, eu ressaltaria o que a própria professora disse, que ela não pode esperar que crianças que estão se alfabetizando, escrevam ortograficamente. A gente vai ter que ter paciência, os meninos vão escrever, não conforme a norma. E depois de compreender o sistema, é que eles vão aprendendo aos poucos a ortografia da língua. E depois de compreender o sistema, é que eles vão se alfabetizando, escrevam ortografia da língua da língua da língua da língua da língua.